Olá meus amigos, beleza? Domingo dia dos namorados, não estou sozinha, a Suelen saiu ali que ela está com vergonha de falar. Mas estamos aqui neste lugar, viemos conhecer o Jardim Botânico de Florianópolis. É uma área aqui, vou mostrar para vocês, é uma área de mais ou menos 19 hectares, aqui na parte leste de Floripa. E vamos passar esse domingo à tarde aqui, aproveitar que o tempo está bom e mostrar também um pouquinho para vocês este lugar, para quem quiser vir aqui para Floripa, aqui é uma opção. Bom, ela está aqui gente, não vindo dia dos namorados sozinhos para cá. Ela veio também. Ela é uma pessoa muito tímida. Mentira! E aí gente? Vamos dar uma olhada aqui neste lugar. Tem lugar para malhar. Tem lugar para malhar para gente né? Alongamento e ginástica aqui. Hotel dos Insetos. Ah, que legal! Olha só. Tem um espacinho aqui. Aqui é a cultura manel. Oi? Cultura manel. Tipo... Ah, tá. Aí está acontecendo que eu moro também na semana do meio ambiente. Ambiente. E olha só que bonito. Um laguinho ali. Espaço legal para trazer os pets também. Não pode trazer. Ah, não pode. Tem lá na plaquinha. Ah, então eu corto essa parte. Não achei legal isso. É tudo certo. Aqui é um espaço que, apesar de ser bem aberto assim, tem uma plaquinha dizendo que não pode entrar pet. Então se você vem com o seu pet para cá, infelizmente não pode entrar. Porque a gente não concorda. Acho que deveria ser aberto para trazer pet também. Aí pode trazer esses bebês gotosos assim, ó. Não vou filmar muito nessas cara das crianças porque precisa da autorização dos pais. Pensa numa pessoa que estava com preguiça de vir caminhar. Porque a gente veio a pé, né? Porque a gente está sem carro ainda. Essa pessoinha aqui, ó. É. Só não entendo porque a gente veio a pé se a gente tem uma moto gigantesca daquela em casa, né? Gente, vocês viram no vídeo anterior o tamanho da moto gigantesca. Malemar Cabiel. Um dia ainda vou filmar nós dois andando naquela moto ali para vocês verem que divertido que é. Já viu os pais assim de circo? Andando nas bicicletinhas? Ali só um é eu. Imagina nós dois. Perigo de afogamento. Se você é um Oompa Loompa tem menos de um metro e meio, você pode se afogar. Essa aqui bate nas minhas canelas. Mas claro que dá para esquianchar assim, ó. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Essas aqui atrás... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A gente está pensando em voltar aqui depois. Com a Catarina. Com o arsenal de coisas para degustar também durante o dia e ficar mais tempo aqui. Uma rede. Uma rede. Uma rede para deitar. Ah, espaço tem. Não sei se pode colocar. Agora a gente vai tomar um cafezinho bom. Tomara que seja aberto. A gente mostra se estiver aberto e a gente bosta para vocês. Olha a pose do bicho. Olha que bonito. Cachorro. Foi. Uma coisa que o combeiro não pode ver é isso aqui. Olha que dó. Olha que dó. Olha a argadinha lá dentro. A gente deixa eu mostrar um dos sonhos da Suelen. Primeiro ela quer um Fusca. Fala. Fala. Fala aí, amor. Primeiro Fusca. Depois de lastra. Pensa na pessoa que não está falada por ela. E olha só. Nesse lugar aqui. Tem um cafezinho. Bão. E essa torta maravilhosa. Quem acaba primeiro ajuda o outro. Quem acaba primeiro ajuda o outro. Tchau. Pronto gente. Eu já comi. Como a Suelen falou, quem termina primeiro ajuda o outro. Vou ter que ajudar ela. Não dá não. Olha. Mas é, João. E é isso gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse breve passeio. Se você não é inscrito, se inscreve aqui. Para poder acompanhar mais os nossos passeios. E a construção da nossa Kombi Home. Beleza? Pessoal, um abraço.